Música Gente, eu tô aqui no início do vídeo pra explicar um motivo por que eu não adiciono inscritos no Roblox Bem, como vocês podem ver, eu estou aqui com apenas 13 amigos e antes eu tinha 200 Muita, muita, muita gente dizia Natasha, me adiciona, me adiciona E tipo, eu tinha só, eu tinha 200 amigos Então, o Roblox tem um limite de 200 Todo mundo sabe que tem 200 Depois 200, só se eu tirar pessoas Só que eu não podia tirar ninguém, porque todo mundo era inscrito Daí, como eu fui ver aqui esses dias, olha aqui nos meus requests Tem 12.858 requests de amizade Então, nesse número aqui, isso cabe 200 Então, tipo, caberia só 200 de 12.000 E eu acho injusto eu poder ter só esses 200 E não poder adicionar esses 12.000 aqui que pediram amizade, gente Eu espero que vocês compreendam Eu deixei aqui nos meus amigos só minhas parcerias do canal Que é a Bananinha, o canal Roblinx, o Jean, a Júlia Gatinha A Júlia Marmota, que ela tem o grupo do meu canal A Mariana, que é youtuber Então, gente, ó, se vocês podem ver que não tem nenhum tipo de pessoas Que não sejam, assim, youtubers Ou parceiros do canal Então, gente, eu espero que vocês compreendam Mas é só vocês virem no meu perfil e dar follow Aqui, ó, esses 7.000 pessoas aqui vão sempre conseguir jogar comigo Porque eles deram follow no meu perfil Então, é só vocês lá e clicar em follow Que vocês vão participar do vídeo E, gente, é isso E bora pro vídeo Oi, eu sou o Vendinho Seja o vídeo usando mais um vídeo E no vídeo de hoje, galera Eu estou aqui no parkour Na verdade, não é um parkour É o escape da Natasha Panda Reversa, gente Então, se vocês gostam do bloco Já vão deixando seu like E, gente, esse mapa foi criado pelo Igor76 Muito obrigada pelo mapa E, gente, hoje eu estou aqui com várias e vários inscritos Pra ver esse mapa aqui E, olha, gente, tá cheio de pandinhas E pandinhas aqui, ó Gigantes Então, vamos ver o que tá escrito aqui Oi Esse mapa foi feito por Igor76 Natasha, se você estiver gravando Manda beijo ou salve Um beijo ou salve Se inscrevam no meu canal Igor e Youtuber Gente, o canal dele vai estar aí na descrição Pra vocês passarem lá Então, bora ver aqui o mapa Tá Ah, não A Natasha Reversa pegou a Fernanda Vamos resgatar elas Gente, olha minha cara aqui Meu Deus Essa, no caso, sou eu Então, bora lá, gente Cuidado aqui pra não cair Nesse negócio preto aqui Que parece ser Aqueles negócios lá de Eu não sei explicar Pule no chocolate Diamante negro E Laca Gente, eu não gosto de diamante negro Nem desses dois Eu não gosto de nenhum Ó o Igor ali voando Você não vale Não vale você ficar só Besoiando nós Tá, aqui ó O chocolate preto Chocolate branco Aê Pandas do mal Gente, por que que tem Pandas do mal aqui? Eu não gostei Não gostei Pule nas bolas Então, vamos pular aqui Nessas bolas Rebeca Pérez Gostei do seu nome Vamos lá, gente Eita, tem um dinossauro ali Vamos ver E morri Gente, primeira vez que eu morri Nesse parkour, né? Meu Deus Esse aqui vai ser difícil Eita, vocês viram o que aconteceu ali? Meu Deus Aqui 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 Não trisca Não Aqui Morri Morri Não, morri Morri Eita, gente Parece que eu caio no universo paralelo Para depois cair no lugar certo Aqui Aqui Ai, meu Deus Eu acho que Meu Deus, gente Pelo amor de Deus Mariana Mariana Eu vou despe... Por que que eu morri? Continuando, né? Já que eu fui teleportada aqui Então vamos lá O que que isso aqui? Isso aqui some? Isso aqui some, gente Vamos lá Subindo aqui Ah, meu Deus Isso é difícil Opa Tudo bom? Eu tô batendo uma cabeça aqui Aê, consegui Aê, pronto Escolhe 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 com cuidado Eu acho que é esse aqui Gente, eu vou burlar o mapa Porque eu sou dessas E eu... Passamos, gente Aqui Depois de anos Eu tento burlar o negócio Nossa O jogo tá me trolando hoje, né? Só pode Tá, vamos por aqui Pulei na cabeça da Calabresa Desculpa, Calabresa Não sei se o nome é Calabresa Mas calma Deixa eu ver se o nome é dela Calabresa Cadê a Calabresa? É a Calabresa? É Calabresa Eu vou comer a Calabresa, gente Pelo amor de Deus Não pise na cor branca Beleza Please É o Dark Spire Friend Meu Meu Deus Gente, eu não estou sendo bom conselho Calma, calma, calma Meu Deus Eu não gostei nada Não gostei Mas gente, meu Deus É uma coisa que eu acho que não sou por Deus, né? Figuei, gente Ainda bem Vamos aqui O Matheu já está apontando pra onde a gente tem que ir Vai lá, Matheus Matheus sabe das coisas Deixa eu ver aqui Eu acho que é esse É, sim, é esse Gente, uma ave muito vertada Vamos no labirinto Tá, eu vou seguir o Matheus Porque o Matheus aí tem cara que sabe das coisas Ah, gente, é só olhar aqui pra cima, ó Dá de ver Uhul, aqui passamos Ah, não Esse aqui é difícil Eu estou prevendo que eu vou Ficar precisando dessa fase por uns 500 anos Gente, então vamos Vamos que vamos ir, vamos que vamos ir Eu quê? Matheus, me dá um, a sua cabeça Vamos lá, gente Acho que agora nós consegue Pelo amor de Deus Aê, só falta um Conseguimos, gente, finalmente Foi pelo poder da calabresa que nós passamos Hashtag poder da calabresa Ah, morri Gente O Parkour não está gostando de mim A Natasha reversa não gosta de mim Realmente A gente está fazendo tudo isso aqui Para salvar a Fê Não sei se A Fê, tu me mata Para eu se meter com a Natasha reversa Vamos lá, gente Vamos Nós Vai Não Gente, o que que essa O que que eu fiz pra Natasha reversa Fazer isso comigo Passei, gente Passei, gente Fé Que a gente vai conseguir Desgatar a Fernanda E Ó a Fê Ou o teleporte Que a gente tentou de tudo E não deu certo Mas, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixem o like fantástico E agora eu vou mandar um salve Vitoriar Yasmin Melissa 2 E aí Gat Da Dessua Não sei Nem entendi esse nick Um salve e um beijo Para Isabel Isabel 5111 Azard 3 Emily Vitória Miao E para Lola Underline 22455 É isso E fui Tchau 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 . Morre Nope Su. Som. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ahá! ... Re rabazada! Sitafarauuuuu ASLEM ASLEM Amém.